Boa noite, o Leme Notícias desta terça-feira, primeiro de abril, traz para você estes destaques. Estrada vicinal Orlando Leme Franco está cheia de buracos e oferece perigo para quem trafega entre Leme e o Taquari. Morador do bairro Palmeirinha leva quatro meses para ser atendido pela prefeitura numa solicitação de limpeza de lote e fechamento de buraco na rua. Salário mínimo vai para R$ 240,00, mas ainda continua insuficiente para atender as necessidades básicas de quem tem que viver com ele. Petrobras reduz o preço do gás industrial e do querosene de aviação, isto por causa dos preços internacionais. Começou ontem a sétima Olimpíada do Trabalhador. A cerimônia de abertura foi no ginásio de esportes com a presença do prefeito Geraldo Macarenco e a representante regional do SESI. No estúdio você vai saber tudo o que aconteceu na sessão de câmara de ontem, numa entrevista com o vereador João Sebastião do PMDB. O Leme Notícias está começando, voltamos já depois do intervalo. Fique ligado. Quem precisa ir até o Taquari e não está acostumado à estrada deve ter cuidado, principalmente se for à noite. Os buracos que se espalham por toda a extensão da vicinal estão causando estragos nos veículos e podem provocar acidentes. O asfalto da estrada que liga Leme ao bairro Taquari já não é tão novo. O tráfego de caminhões é grande durante o dia todo. Esse é um dos principais fatores que causam tantos buracos no pavimento. Os moradores têm reclamado que esses buracos causam danos nos carros e podem causar acidentes, sem falar no prejuízo no bolso dos motoristas. E a gente corre o risco nesses buracos aí, né, de um acidente com a pessoa, com a pessoa da gente e com a condução também de prejuízos, né, que a gente que tem que arcar com isso aí. A gente como aposentado, inclusive um vizinho meu aí que veio passear aí no rancho, teve uma das rodas suas estragada, né, um carro novo e ficou com o prejuízo porque vai reclamar vaquem, né. Com o carro do senhor já aconteceu alguma coisa? Já, quebrou uma ponta de eixo, né. O senhor gastou quanto pra arrumar? Ficou em 350. Estourou rolamento, ponta de eixo, né. Segundo a líder de bairro, dona Lourdes Tischer, quem mora no bairro Taquari já conhece o caminho que é necessário fazer para desviar dos buracos. As maiores vítimas da má conservação da estrada Orlando Leme Franco são os proprietários dos ranchos e os visitantes. Olha, acidente grave eu não tive conhecimento ainda, mas acidente, susto do pessoal que se perde quando dá a pancada na roda dianteira, no passar pelo buraco, assim, principalmente as pessoas que não são moradores da região, porque os moradores da região já conhecem o caminho, o trecho a ser feito, né, fugir, porque é um verdadeiro labirinto para você ficar fugindo dos buracos. Mas a turma que vem de fora, principalmente, que não conhece a estrada, reclama muito do susto grande que levam quando se perde nos buracos. A Secretaria de Obras da Prefeitura começou hoje um trabalho para tapar os buracos da estrada, mas esse tipo de serviço é apenas paliativo, já que em alguns pontos seria necessário um recapeamento total do asfalto. Para o secretário Paulo Felizatti, um dos agravantes do problema é o alto índice pluviométrico dos últimos cinco meses. Esse é um serviço de utilidade pública que a imprensa, até em parceria com a Prefeitura, porque às vezes a gente está desatento para umas coisas e acontece nos outros, não é estranho a ninguém, é sabido de todos que a precipitação pluviométrica que atingiu o município desde outubro até agora foi um volume de água que há muitos anos não chovia. O secretário não informou o prazo para a conclusão da reforma da estrada. Paulo Henrique Floriano, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Bispo, boa noite, telespectadores da Livre Notícias. Essa estrada é um problema, né? Há aquele aspecto que todo mundo conhece com relação ao acostamento, porque os produtores rurais ali, os agricultores, plantam até chegar próximo ao asfalto, não temos acostamento. Agora, esse aspecto aí mais perigoso, que é essa questão dos buracos aí, né, Paulo? Com certeza. A estrada vicinal, ela já é um tanto perigosa, né? Tem que ter uma atenção realmente bastante grande, né? A própria estrada vicinal. E com essa questão dos buracos, só tende a agravar. É importante ressaltar que, na verdade, ela é uma via de acesso que atrai muito turistas, né? Quer dizer, tem muita gente de fora que frequenta os ranchos, que frequenta ali... Possui os ranchos. Possui os ranchos, que frequenta o bairro Taquari. E tem que se ter uma atenção em relação a isso, porque, na verdade, são rendimentos que vêm para a cidade, não é? Esses carros que vêm de fora estão aqui abastecendo na cidade, estão comprando na cidade. E nós que precisamos fazer uso, né, de tudo que for possível, de produção que venha para nós, precisamos estar atentos. E o turismo hoje, quer queira ou quer, não queira, é uma das primeiras indústrias, é uma das primeiras formas de renda que nós temos hoje. E é uma forma realmente de se ter um pouco mais de atenção em relação a isso, porque é um dinheiro que o município não pode deixar de se preocupar. O turismo é uma forma de ganho e aquela região, com certeza, atrai muitos turistas. E principalmente, né, Paulo, depois da chegada do Gondú, que o Taquari é, por si só, o grande cartão postal em razão das festas de Santa, de Canoeira, aquela coisa toda. E, infelizmente, a estrada que demanda para lá está sempre com esse problema. Não é uma estrada completamente sem sinalização de solo. Enfim, é um problema terrível. Até hoje, nenhuma administração conseguiu colocar aquela estrada como deveria ser. É, e eu tenho só medo que isso possa voltar àquele velho debate, né, em relação aos pedágios que chegou até há um tempo atrás a ser questionado, cogitado por aí. E o meu medo é só esse, que isso nem pense, né, na verdade, porque senão nós vamos ter ainda mais problemas. A polícia atendeu uma tentativa de estupro ontem à tarde no Jardim Qualia. Uma mulher de 28 anos estava em sua casa, dormindo, com mais quatro crianças, quando a energia da casa foi desligada. Um homem gordo e moreno arrombou a porta da sala e tentou estuprar a mulher, que entrou em luta com ele. Os vizinhos escutaram o barulho e chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, o homem já tinha fugido. Segundo o depoimento de uma testemunha, o suspeito carregava um apito do tipo usado por vigias noturnos. A vítima não quis fazer exame de corpo de delito. A PM também foi chamada na Vila São Jorge. Um homem de 31 anos pulava pelos muros das casas, se dizendo perseguido por pessoas que queriam matá-lo. Assustados, os moradores chamaram a polícia. Quando os policiais conseguiram dominar o homem, a mãe dele disse que há vários anos ele sofre de problemas mentais e que há vários dias tem estado agressivo. Ele foi encaminhado pela guarnição ao hospital, onde foi medicado. Dois aviões da Força Aérea Brasileira caíram nesta tarde. Um chavante caiu por volta de duas da tarde numa fazenda no distrito de Pedra Branca, em Boa Esperança do Sul. De acordo com a polícia militar, os dois ocupantes pularam de paraquedas. O avião estava monitorando um outro avião modelo militar que está sendo desenvolvido pela Embraer. Os dois tripulantes, um piloto e um engenheiro, foram encaminhados ao hospital São Paulo, em Araraquara. E por volta das duas e meia da tarde, um tucano da Academia da Força Aérea, que estava em voo de instrução, caiu em um canavial em Ibaté. O acidente causou a morte de um tenente e um cadete. Segundo testemunhas, o avião já estava em chamas quando caiu. A Caixa Econômica Federal é a primeira instituição a receber o certificado de parceria do Fome Zero. Em todo o país, ela já arrecadou 35 toneladas de alimentos. O resultado da primeira semana foi suficiente para atender a 1.111 entidades assistenciais de vários estados do Brasil. Os alimentos arrecadados estão sendo encaminhados a instituições num prazo de 24 horas. Além das doações de alimentos, é possível também ajudar com depósitos em dinheiro em uma conta especial para compor o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza. Paulo, eu tenho a impressão que a Caixa Econômica Federal, uma das instituições de maior credibilidade no tempo financeiro no país, saindo na frente, dando um exemplo para as outras instituições e sendo aí, recebendo até essa homenagem em relação àquilo que ela fez na arrecadação. É uma boa, né? Com certeza. E que assim venham também outras instituições bancárias, que eu acho que esse é o momento de se dar o exemplo, de realmente abraçar essa ideia. O Fome Zero, ainda que tenha algumas críticas em relação à sua estruturação, aos seus resultados, à sua organização, é, na verdade, do meu ponto de vista, um momento de reflexão do país. Eu acho que o Fome Zero não é só apenas se trazer à baila o problema da fome no país, mas principalmente da miséria. E acredito que o mais importante dessa questão do Fome Zero não é só levar o alimento, mas e principalmente levar realmente a capacidade para que as pessoas possam sair dessa condição de miserabilidade. Então, ela é um instrumento e não podemos cruzar os braços e achar que o governo vai resolver isso. Essa é uma questão da sociedade. O governo, ele é o propulsor dessa ideia. Ele, na verdade, é quem estimula essa ideia, mas é a sociedade civil que vai ter que abraçar e resolver esse problema. E principalmente a Caixa Econômica Federal, que é uma instituição tipicamente social, né? Ela que está aí às voltas com todos os problemas que afligem a população, seguro-desemprego, salário-família, enfim, financiamento de casas e uma porção de outras coisas. Então, nada melhor do que ela mesmo se engajar num trabalho desse. Com certeza. Começa bem. Nós sabemos que realmente a Caixa representa todas essas referências de dados sociais. Nós precisamos apenas tê-la estruturada para que possa atender. Nós já tivemos recentemente algumas reclamações aqui na Caixa Econômica Federal. Dileme, né? Em relação ao atendimento, é preciso só saber se ela dá conta de mais um serviço que realmente seria muito bom que não só ela, claro, que já está abraçando, mas que também as outras instituições viessem nesse caminho. Você vai ver, daqui a pouco, o novo salário mínimo teve ganho real de menos de 2% e continua insuficiente para quem precisa viver com R$ 240,00. Fique ligado. O Leme Notícias volta no Instante. Os preços do querosene de aviação e do GNP para a indústria e o comércio estão mais baratos a partir de hoje. O querosene teve uma redução de 15,4% e o gás de 8,8%. Segundo a Petrobras, a queda é reflexo da cotação do dólar. A Petrobras não informou ainda as alterações nos preços do gás de cozinha usado pelas donas de casa. Até o mês de março, o gás industrial aumentou 23,9%. Agora, com a redução de 8,8%, o produto acumula alta de 13,88%. Há pouco mais de 30 dias, o querosene de aviação havia sido reajustado em 24,4% por conta da disparada dos preços do petróleo no mercado internacional. Segundo a Petrobras, a queda no valor do gás e do querosene se deve ao recuo dos preços desses produtos no mercado internacional e também a queda do dólar. Na primeira semana de março, a alta do querosene levou as empresas aéreas brasileiras a anunciarem o repasse dos custos para as tarifas. Mas agora, as companhias informaram que não vão haver baixos no preço das passagens. A explicação é que o repasse para o preço dos bilhetes não foi feito integralmente. Analistas calculam que os preços poderiam baixar até 6%. O gás industrial é vendido hoje em Leme a 125 reais. Com a redução dos 8,8%, estará sendo vendido para 114 reais. Paulo, pode ficar sossegado aí que não é conversa de 1º de abril, não. É sério mesmo. É, apesar de ouvir redução de preço na atual conjuntura, realmente me parece ser sempre coisa de 1º de abril como é hoje. Mas o que me chama a atenção, e isso foi muito bem lembrado pelo repórter, é que ainda que esse reflexo da baixa da taxa desse preço seja uma realidade, essa realidade não vai inserir nos bolsos do consumidor diretamente. É algo que nós nos perguntamos, é interessante e abaixa o preço, sim, com certeza é, mas esse reflexo não chega até nós. Isso a gente fica questionando, por que não? Essa desculpa que foi dada, que na verdade o reajuste anterior não tinha sido passado na sua totalidade, realmente não dá para convencer. E seria necessário que isso tivesse um reflexo de imediato também ao consumidor, coisa que me parece realmente não vai acontecer. Eu tenho a impressão que as zonas de casa devem ficar atentas, principalmente com relação ao gás de cozinha. E amanhã, quando passar lá o caminhãozinho, que é uma coisa que todo mundo descobre que ele está passando, porque ele é infernal, mas evidentemente que vai se saber quanto está o botijão de gás. É, pelo que parece, não deve atingir diretamente ainda esse gás, para ser o gás empresarial só apenas, mas esse consumo, que precisaria haver essa redução. Acho que essas taxas, quando são passadas, precisaria haver uma fiscalização, pelo menos uma cobrança do próprio consumidor, para que isso atinja de concreto uma satisfação. Se não, fica a eras por elas, a indústria tem a sua redução, em relação ao combustível que da aviação tem a sua redução, e os usuários não têm nenhum benefício por isso. O projeto de lei 363-03, de autoria do deputado Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, isenta os usuários de serviços telefônicos do pagamento da assinatura e do consumo mínimo mensal. Pelo texto, as tarifas seriam fixadas no contrato de concessão, conforme edital ou proposta apresentada na licitação, vedada a cobrança ao usuário de assinatura básica e valor correspondente ao consumo mínimo. Segundo o deputado, as tarifas de telefonia sofreram reajustes superiores aos dos preços não controlados da economia brasileira. Livre do pagamento da assinatura e do consumo mínimo, o consumidor de baixa renda teria maior possibilidade de ajustar o uso do serviço ao seu orçamento. O projeto será distribuído para análise das comissões temáticas da casa. É outro pepino também, né? É outro. Essa questão telefônica. Com certeza. Cerca de três anos ou quatro anos atrás, nós sabíamos o drama que era se ter um telefone em casa. A dificuldade era grande, não se conseguia ter com tanta facilidade no telefone e quando o telefone chega com facilidade, você não consegue manter porque não consegue pagar. Essa tarifa que é cobrada de uso não se justifica. Realmente é uma situação que nós não podemos aceitar e esse projeto vai muito bem do deputado, porque, na verdade, esse custo que faz, que se cobra pela tarifa, ele pode muito bem ser absorvido com o uso. Ora, se você não tem a tarifa, você pode ligar mais, pode usar mais e também aí estará ganhando a concessão. Uma compensação aí, né? Exatamente. E não justifica. Se nós imaginarmos dessa tarifa, tantos usuários que se tem, o ganho é um ganho excessivo. Muito excessivo. Então, em momentos anteriores que não se tinha esse telefone, você passa por esse momento que você tem a facilidade de tê-lo, ao mesmo tempo você não pode usar. Então, é como se também não o tivesse. E vai muito bem esse projeto de deputado e eu espero que seja aprovado, não é? E mais do que isso, que seja mantido na íntegra conforme aqui está. É, e o detalhe aí que agora vai para as comissões para análises, né? São as comissões da Câmara, são várias casas que irão apreciar esse projeto. Perfeito. Tenho a impressão que se houver alguma coisa positiva, só para o ano que vem, talvez. É, esse ano eu acho muito difícil. Muito difícil, né? Muito difícil, né? O novo salário mínimo já está valendo. Agora, com o aumento de 20%, o mínimo passou para R$ 240,00. Mas o ganho real, deduzida a inflação do período, não passa de 2%. Em Leme, muita gente vive com um salário mínimo, principalmente aposentados. O novo salário mínimo fixado em R$ 240,00 só vai cair no bolso dos trabalhadores, aposentados e pensionistas a partir de maio. A população de Leme não concorda com o novo mínimo, que teve aumento de 20%. Boa parte dos entrevistados esperavam um aumento maior. O que a senhora acha do novo salário mínimo de R$ 240,00? É, eu acho que é muito pouco, né? Para mim é pouco, porque não aumentou nada. Uma micharia, né? Por quê? Não dá para fazer nada. Que nem eu que viajo muito aí mesmo, um almoço, uma janta, é R$ 5,00, R$ 6,00. Se você for apanhar no salário mínimo mesmo, não dá para você se manter no mês, não. Isso aí é coisa do Lula mesmo, né? Que ele promete um monte de coisa e na hora H está vindo o que nós estamos vendo aí, né? R$ 240,00 não dá para fazer nada, né? Infelizmente, nós vamos ter que aguentar isso aí não sei até quando, né? Porque essa política dele aí está devagar. O maior ganho real foi durante o governo anterior, de 11,33% em 2001, quando o piso saiu de R$ 151,00 para R$ 180,00. O aumento do salário de R$ 200,00 para R$ 240,00, na verdade, representa um ganho real de apenas 1,85%. Este percentual é um pouco maior do que o concedido pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no ano passado, que foi de 1,43%. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa ao Consumidor, a inflação medida nos últimos 12 meses até fevereiro seria aproximadamente de 15%. Com o aumento do novo mínimo em 20%, o poder de compra do assalariado ficaria em 5%. A questão é quem dependia do salário mínimo, no caso, os aposentados, que muitos vivem apenas com um salário mínimo. Eu acho que é razoável, porque do jeito que está a situação do Brasil, ele também não pode fazer milagre, né? A senhora acha que aumentou o poder de compra do brasileiro, de quem vive de salário mínimo? Não, agora não. Diminuiu agora. Melhorou um pouco para o coitado, mas o certo é que o Lula disse que ia passar para R$ 400,00 o salário. É, eu acho que melhorou, mas muito pouco ainda. O povo não tem, vai comprar o que com 17%, até a pessoa ganhar um salário mínimo. Ele ganha 17%, ele vai ganhar o que? O que ele vai poder comprar? Mais nada. Vai comprar, não dá um quilo de carne. O senhor José Vila tem 75 anos e recebe um salário mínimo como aposentadoria. A casa na Vila Bancária, onde vive sozinho, é alugada. Ele paga R$ 100,00 por mês de aluguel. A farmácia é outro gasto que o senhor José tem, principalmente com os remédios para a pressão alta. É ridículo. É muito pouco. Para o senhor dar para sobreviver com um salário mínimo? Não. Não dá, não. Eu esperava, sim. Eu esperava do Lula um aumento melhor. Sem dúvida nenhuma. O mínimo, o mínimo, R$ 300,00, aí seria, dava para poder viver melhor, né? Hoje, na situação do senhor, quanto o senhor acharia que o senhor deveria estar ganhando para estar levando uma vida boa? Uma boa, boa, não. Fazer uma vida melhor, pelo menos R$ 300,00. O salário de R$ 300,00 já melhorava bastante. Não só para mim, mas para centenas de aposentados, né? Para completar a renda que o salário mínimo não consegue lhe dar, o senhor José Vila faz bicos de garçom e pedreiro. É, eu faço os bicos de pedreiro, de garçom, para poder ultrapassar um pouquinho para poder viver. Não dá para trabalhar mais. Mas o que comprar com os R$ 40,00 a mais? Uma visita ao supermercado revela que, com o aumento do mínimo, você pode escolher entre seis pacotes de arroz de 5 kg, 15 kg de feijão, 16 kg de frango, 250 pãezinhos, 7 kg de carne de segunda ou 40 litros de leite, tipo A ou B. O aumento do mínimo pode impactar na inflação. As empresas teriam que aumentar os preços de seus produtos para contrabalançar o acréscimo na folha de pagamento. Muita gente aí criticando o Lula, mas esse salário mínimo já estava determinado no ano passado. Quer dizer, coisa do governo anterior ainda. Não tem tanta como ver o próximo ano, que aí sim o governo Lula. Mas um ganho real de 2% também, né, Paulo? Não representa nada, né? É, realmente o salário é o paradoxo social aqui do nosso país, né? Para quem recebe é muito pouco e para quem paga ele ainda é muito, principalmente para o governo. Nós temos que entender que, infelizmente, as pessoas têm razão ao reclamar que o salário é pouco, mas o problema do impacto do salário é exatamente dentro da Previdência. Enquanto não for feita a reforma da Previdência, a reforma tributária, eu acho muito difícil pensar num salário maior. Por quê? Porque o reflexo desse impacto é enorme. E esse reflexo enorme vai acabar atingindo os setores da própria sociedade, dá reflexo no problema da própria inflação e acaba gerando um setor, uma situação exatamente ao contrário. Por quê? Porque se você acaba tendo um salário maior, se esse reflexo depois, com esse impacto, com a quebra das contas do governo, pode alterar todo esse sistema econômico, né? Quer dizer, aí a pessoa vai ter aquele ganho, entre parênteses, né? Entre aspas, exatamente. Acho que está ganhando bem. Acho que está ganhando. O tempo do Sarney, que se ganhava muito, né? E se repetia essa inflação, essa correção, mas, na verdade, não se tinha nada. Agora, o desgaste político começa, né? É algo que, para as pessoas compreenderem toda essa sistemática, não é fácil, porque ele tem um problema real no seu bolso, não é? E isso que, de imediato, vai lhe tocar. Então, acho que o desgaste começa, nós já vimos essa reação das pessoas, que esperava já, de imediato, um salário melhor, que eu acho que seria impossível que acontecesse realmente. Ele, eu estava fazendo uma análise dos salários que foram feitos desde 1995, hoje até no comentário do Caderno Econômico da Folha, e ele foi o melhor de todos, desde 1995 para cá. Mas ainda, infelizmente, é insuficiente. Enquanto essas reformas não forem feitas, eu acho que é muito difícil ele realmente ter um valor real de compra. Você vai ver no próximo bloco, o prefeito Geraldo Macarenco diz que o esporte deve estimular a paz e prestigia a abertura da 7ª Olimpíada do Trabalhador ontem, no Ginásio de Esportes, Valdomiro Macarenco. A gente volta já, não saia daí! De acordo com o estudo da Organização para a Cooperação, e desenvolvimento econômico, o Brasil comprometeu 4,7% do PIB, o produto interno bruto, com o pagamento das aposentadorias do servidor público em 2002. No total, o comprometimento do PIB brasileiro com aposentadorias dos setores públicos e privados chegou a 11,5%. De acordo com o levantamento, os países da organização comprometem em média 1,7% do PIB com o pagamento da aposentadoria dos servidores. Os gastos totais com previdência comprometem em média 8,9% do PIB destes países. O estudo mostra que dentre os países analisados, os que têm o menor comprometimento do PIB com a aposentadoria dos funcionários públicos são a Irlanda, 0,6%, Canadá, 0,7%, Dinamarca, 1%, Japão, 1,1%, Estados Unidos e Holanda, 1,6%. É exatamente isso que foi falado aqui, né Paulo? O comprometimento com o serviço público de uma maneira geral é terrível, né? Não só nas aposentadorias como também do reflexo do PIB que é o que engloba toda a produção de um país, né? Verdade, e realmente é muito. Se nós analisarmos aí a comparação do Brasil e esses países, é esse que é um dos reflexos que acaba fazendo com esse salário mínimo, esteja na situação como está. Então, para se pensar num salário maior, é preciso se levar a sério e pensar principalmente nessa questão da reforma da Previdência. Se o Brasil não conseguir fazer essa reforma, essa reforma realmente tem que ser imediata. É claro que nesse primeiro momento em que o presidente Lula ainda tem um apoio e tem, me parece, o apoio da maioria, é preciso ser feito nesse exato momento, porque senão nós não vamos conseguir estabelecer uma condição social melhor para o nosso povo. ainda que o funcionalismo público reclame da chamada do direito adquirido, eu acho que isso é bastante contestável, até porque a forma como é concebida a eles não é concebida da mesma forma aos empregados da iniciativa privada. E é necessário que todos cortem um pouco das banhas, porque não adianta apenas reclamar da situação social em qual vivemos, principalmente isso relacionado ao salário mínimo, se nós não cortamos realmente a situação que é grave da Previdência do Brasil. Paulo, com relação a esses países citados aí, Canadá, Dinamarca, Japão, Estados Unidos e Holanda, vamos ficar nesses aqui. Então, não seria mais conveniente que se consultasse esses países para se ver como é que foi feito por lá? Nem sempre o que serve lá fora serve aqui dentro, mas pelo menos para se colocar um parâmetro aí nessa questão. É verdade, eu acho que esses países que já estão em um estado avançado da condição social, que já estabeleceram algumas questões mínimas, como a saúde, a educação, eles estão realmente em um outro patamar, isso é que hoje os favorece estarem nessa condição e nós ainda estamos bastante distantes disso. Há já visto aqui até a própria reforma agrária ainda não foi feita no nosso país, então pensávamos aí como estado moderno ainda está faltando muita coisa. Mas acho que sim, acho que mesmo independente dessa distância que nos leva a esses países, realmente teria que ser consultado e ver qual seria o melhor caminho. Qual é o milagre aí, né? Qual o melhor caminho, né? Precisamos. Temos que copiar o que é bom, digamos assim, ainda que seja duro também ser feito esses cortes e tentar procurar realmente buscar um novo caminho, porque isso que nós estamos, nós não vamos conseguir estabelecer essa condição de igualdade aí para a população do jeito que está, nós não vamos conseguir. Ontem à noite aconteceu a abertura oficial da sétima Olimpíada do Trabalhador no ginásio de esportes Paldomiro Macarenco. O evento reúne equipes de empresas do comércio e da indústria do município que vão se enfrentar em mais de 15 modalidades diferentes, desde o futebol de salão até o braço de ferro e o truco. A cerimônia começou com a entrada dos atletas das empresas participantes. A banda municipal Maestro Ângelo Consentino se encarregou da trilha musical do evento. Em seguida, a representante regional do SESI falou sobre a importância da Olimpíada. É uma importância muito grande, principalmente por valorizar o trabalhador brasileiro. O trabalhador que se esforça no dia a dia e precisa ter esse apoio nosso e desenvolvendo principalmente a parte das atividades físicas de qualidade de vida. Sem dúvida, porque um trabalhador feliz é um trabalhador que vai contribuir também com a produtividade na empresa, mas a grande importância é ele estar bem com o trabalho, com a família, com a vida dele próprio. O prefeito Geraldo Macarenco também falou destacando a relação entre esporte e saúde. O evento desse tipo, de uma Olimpíada do trabalhador, há que ter um relaxamento do atleta e ao mesmo tempo do trabalhador. E sem dúvida nenhuma, esporte e a saúde. Então, tenho certeza de que um evento desse tipo, além de promover a saúde do trabalhador, vai seguramente fazer com que haja maior produtividade. Ele lembrou ainda que, em tempos de guerra, o esporte deve estimular a paz entre as pessoas. O esporte, além de promover a saúde, nos dias atuais ele deve promover também a paz. E uma Olimpíada desse tipo deve ser feita com muita paz e promover a paz. A banda municipal executou também o hino nacional e o hino de leme. Em seguida, um dos atletas fez o juramento em nome de todos os competidores. Finalizando a cerimônia, alunos do SESI apresentaram duas coreografias. As equipes das lojas 100 e da Cerâmica Maristela fizeram o primeiro jogo de futebol de salão. O time da Cerâmica Maristela começou bem, vencendo por 12 a 6. É, a Olimpíada do Trabalhador é sempre essa movimentação, né Paulo, com relação aos funcionários do comércio e da indústria. E ontem o Nilo, como empresário, que esteve aqui comentando com a gente, disse que é de uma importância muito grande, até mesmo para a empresa. Que a coisa funciona melhor, o pessoal fica mais tranquilo, vive um pouco mais de harmonia. Verdade, eu acho que essa iniciativa é brilhante, eu que tive muito tempo voltado ao esporte, principalmente essa relação de saúde e produtividade é um dado concreto. Exemplo disso, a empresa Pão de Açúcar é uma que mais tem investido no esporte dos seus funcionários e o crescimento dessa produtividade e esse relacionamento e harmonia que se tem conseguido dentro da própria empresa tem sido um resultado extremamente positivo. Então, acho que é uma iniciativa brilhante que mantenha por muito tempo, né, essa Olimpíada dos Trabalhadores. Uma frente fria avança na região sudeste, mas muito fraca e afastada da costa. Mesmo assim, o céu fica nublado com chuva e aberturas de sol no sul de São Paulo. Na nossa região, o sol aparece com muitas nuvens de manhã e chove a partir da tarde. Veja como deve ser o tempo amanhã em Leme. A terça-feira deve ser ensolarada com nuvens espaças. Podem ocorrer trovoadas isoladas. A probabilidade de chuva é de 31%. Índice pluviométrico estimado em apenas 1 milímetro. A temperatura deve variar entre 18 e 32 graus. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, prorrogou para 30 de junho o prazo para o cadastramento de consumidores de baixa renda, com média de consumo mensal entre 80 e 220 kW. O desconto para as pessoas que se cadastrarem pode chegar a até 65% da tarifa convencional. Para ter direito ao cadastramento é necessário que o responsável pela unidade consumidora de energia esteja cadastrado em programas sociais do governo federal, como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação ou Auxílio Gás. O cadastramento pode ser feito diretamente em uma agência ou posto de atendimento da distribuidora responsável pelo fornecimento na região, ou pelos telefones 0800 70 10 102. Mais informações podem ser obtidas no site www.anel.gov.br E agora a pausa para o intervalo. Na sequência, você confere uma entrevista com o vereador João Sebastião do PMDB, falando sobre a sessão de câmara de ontem. A gente volta já. Ontem a sessão da câmara municipal trouxe na pauta dois projetos polêmicos. Um que trata da criação em Leme de unidades de tratamento de reciclagem e destinação final de resíduos sólidos urbanos. E o outro também do executivo municipal que passa a responsabilidade da coleta do lixo da cidade para a Saicil. Para comentar estes e outros projetos e discussões, o nosso convidado de hoje é o vereador João Sebastião do PMDB. Boa noite, senhor João. Boa noite, Luiz. Obrigado pela presença. Boa noite, ouvinte da TV2 Leme. O senhor achou polêmico esses projetos do executivo aqui? Os projetos são polêmicos, sim. A gente foi pedido vista para se estudar mais sobre algumas despesas adicionais que o povo não aguenta mais. Então foi pedido vista para se estudar, falar com o prefeito e ver com a Saicil. Como é que vai funcionar? Se vai ser com essa taxa que existe hoje ou se vai ter mais algumas taxas ou comprar mais equipamento. Precisa ver essa despesa que o povo não vai pagar essa despesa, que não tem condição. E o senhor que pediu vista, não? Não, eu não pedi vista. Um colega lá. Mas foi pedido vista. Foi pedido vista dos dois. Dos dois. É. E a semana que vem eles voltam aí, conforme... Provavelmente que volta. É. O que você acha, Paulo? Essa passagem aí pode influenciar no aspecto de cobrança? Mais uma taxa? É, eu acho que o senhor João lembrou bem. O primeiro aspecto, saber realmente se vai ser uma sobretaxa, porque realmente a nossa situação já é bastante difícil. O povo não aguenta mais. Acho que essa é realmente a grande questão. Agora, é importante se pensar assim, aqui a questão é até do meio ambiente, né? Há uma preocupação que se tem. Nós não podemos nos furtar também desse avanço com o qual a gente se encontra. Mas tem que ser feita essa relação, custo e benefício, né, senhor João? Você é melhor do que a gente sabe disso. Agora, interrompendo um minutinho, senhor João, a criação em leme dessas unidades para o tratamento do nosso lixo, eu acho que é uma boa pedida, né? É uma boa, é uma boa. Já estamos avançando e o prefeito está pretendendo fazer isso. Vamos ver se aparece algum pretendente a fazer esse trabalho, né? Fazer uma licitação. É fazer isso aí. Vai dinheiro. Vamos ver se aparece alguém. Se a volta vai ser satisfatória à pessoa que... Que vai se embrenhar nessa situação aqui. Vai se embrenhar nessa crise aí. Agora, algum outro projeto que chamasse a atenção ontem? Algum vereador ficou bravo na tribuna? O que o senhor diz para nós? Não, eu queria dizer sobre o primeiro projeto que o doutor Paulo aí também disse, falou. Sobre o povo não ganha dinheiro, não existe dinheiro. Por isso a gente tem que trabalhar pensando naquele povo pobre, porque não existe mais ganho. Se tem o serviço, se ganha pouco. Então, o caso da Saicina tem que ver com bastante cuidado para não aumentar, para não onerar o povo mais do que está aí. De cada jeito que está. Saicina pode pegar, pode... Eu não vejo nada que impeça isso. Mas o povo não pode se onerar de jeito nenhum. Não pode mais, que não tem condição. O povo está passando fome. Não é soleme, não. Não é soleme. Cidades vizinhas que eu tenho visto, está difícil. Agora, com relação a essa mudança da coleta de lixo da prefeitura para a Saicina, só vai mudar de endereço também, né? Ou você acha que possa, que nesse meio tempo aí, possa acontecer algo mais? Não, eu acho que realmente a questão é de mudança menos de endereço. Ou porque a Saicina tem uma regalação melhor, ela pode gerir melhor essa questão aí? É, acho que essa que é a questão que volta de novo, né? Na relação do custo-benefício, saber se esse serviço for prestado pela Saicina não vai onerar mais o povo. Se isso realmente não acontecer, seria um ganho. E talvez esse ganho poderia até ser refletido num outro projeto. É, poderia. Porque eu acho que aí seria uma compensação bastante interessante. A Saicina tem condição de fazer esse serviço. Porque a Saicina rende dinheiro. Ali tem... As perspectivas são boas. Mas eu acho que, que nem falou, vai mudar de endereço, mas precisa que não onera o povo mais. Ela pode até melhorar o serviço do lixo, ela pode melhorar. Porque ela tem condição para isso. E vamos esperar para ver o que dá. E o que o senhor ia dizer, senhor João, com relação à sessão de ontem? Ah, o negócio da Tribuna Livre. Tribuna Livre foi aprovada ontem. Foi? Foi contra o meu voto. O senhor não é a favor disso? Não. Contra o meu voto. Eu sou a favor da Tribuna Livre. Isso aí já pode funcionar na Câmara Municipal. Que viesse uma pessoa da assistência social, que viesse o merentíssimo juiz, o delegado, um promotor, uma firma, o dono de uma firma. E lá expor o problema que está ocorrendo hoje. Nos setores. Cada um não se fala do seu setor. Fala dos seus setores. Eu seria a favor. Mas o povo subir na tribuna e falar da sua dificuldade, não? O povo vem falar de um partido. Se falar da globalização, da Câmara, do serviço do prefeito, se está bom ou não, tudo bem. Mas ali vai ter, acho, um partido, qualquer coisa que vai denegrir mais de muita gente e vai... O senhor entende que essa tribuna vai servir de palanque político aí para questões mais perigosas? Agora, é que eu vejo, não sei se o doutor Paulo vem para esse lado, mas eu vejo para esse lado. Porque, afinal de contas, é a casa de leis da nossa cidade, é do povo, né? Eu entendo a preocupação do senhor João, para que não seja destituada, na verdade, as funções da casa. Mas eu ainda acho que a tribuna livre, é claro, eu não vi, eu não sei como ela está regulamentada. Eu acho que, de acordo com essa regulamentação, as pessoas que ali se inscreverem devem seguir uma regra. E essa regra, no meu ponto de vista, não poderia se encaixar nesse tipo de situação. Até porque ela vai ser responsabilizada pelo que ela disser ali. Então, eu só acredito que o problema é como se estabelecer as regras para que as pessoas possam se manifestar. Eu, realmente, eu sou a favor de que ela possa ser instaurada, mas desde que não prejudique os trabalhos da Câmara, que a gente sabe que realmente tem, há muito trabalho e existem algumas coisas que não podem, digamos assim, ser interrompidas. E depende de como se estabelecer as regras, né? Como é que, conforme forem as regras... Como é que vai funcionar, o senhor já está por dentro? As regras são mais ou menos a seguinte. É 10 minutos, que nem os vereadores. Logo no começo da sessão? Não, no fim do expediente. Que isso lá para as 11 horas da noite? Talvez. Então, estimula, porque o vereador que não quer... Ele vai embora. Você entendeu? Ele vai embora. E eu, como eu disse aqui... E é um por semana? É um por semana. Um por semana. Então, como eu disse aqui, se for uma tribuna livre, uma pessoa exposta para o Brembo, que nem vai um mereditíssimo juiz, vai um advogado, ele vai expor-se para a nação da cidade, como é que Neitemo usa, o que ele está vendo, como é que ele está vendo aquilo ali. Entendeu? Mas ele não desmereceu o nosso trabalho, porque se desmereceu o nosso trabalho, porque a Câmara de Lemos vai bem. Vai bem, Neitemo, num ritmo bom. Neitemo conversando muito. Conversando com o prefeito, procurando levar os pedidos dos munícipes para ele, para ele poder resolver mais rápido. Então, a gente está levando para o prefeito. A Câmara de Lemos está trabalhando. Há uma oposição, mas o nosso partido, a nossa turma, a oposição, a situação está trabalhando. Todo dia o prefeito atende os vereadores. Mas tem que haver esse equilíbrio aí, porque senão fica... Atendo os vereadores, eu vejo aí, doutor Paulo, que eles admiram de nós conversar com o prefeito. Tem que falar com o prefeito. O prefeito é o chefe nosso. Então, ele tem que pedir, eu não faço mais requerimento na indicação. Eu levo direto para o prefeito. Eu levo direto para ele. Olha o prefeito, assim, assim, assim. Dá para fazer? Vai, dá, vai, dá. Ele atende, 99% das indicações ele atende. É para uma praca lá, tampar um buraco, um cavalo solto, todas essas coisinhas, você entende? O povo não pede muita coisa, não está pedindo, quer dizer... Então, a gente leva a indicação para o prefeito, pessoalmente, e ele atende e a gente fica satisfeito com isso. Porque você fala a indicação, ela fica 15, 20 dias lá, você não sabe se ele vai atender, não sabe nem se ele atendeu. Chegou até as mãos dele. O próprio prefeito, você vê lá no gabinete, sai um, entra outro, é reunião. Então, durou 3, 4 horas, você... como é que você faz? Então, você já vai falar com ele e leva a indicação pessoalmente e fala com ele, vê o que ele pode fazer. E a gente leva de volta, o que ele disse, se pode ou não, já leva direto para a pessoa e a pessoa fica satisfeita. Mas 99% ele tem atendido. Então, o senhor acha melhor esse contato direto com o prefeito? Então, eu acho melhor o contato com o prefeito. Não, a gente vai lá, como no meu caso, eu levo meus problemas, não vou falar de vereador nenhum, não vou falar do presidente da Câmara, vou falar do problema que eu estou trazendo aqui, está aqui. Então, está bom. Dá para fazer ou não dá? Por falar em problema que o senhor está trazendo aqui, o senhor está com um aqui, é um problema ou é uma solução isso aqui? Não, isso aqui já é uma solução. É uma solução. O que é? É em primeira mão, né? Ninguém sabe disso aí, né? É, nos jornais, nos jornais da cidade, acho que não saiu. Não saiu, então vamos lá. Então, ouvindo da TV2, Leme, já é uma realidade no cemitério municipal a confecção de carneiras acima da superfície da terra. Isso vem favorecer todas as famílias de Leme, que tem aquela carneira convencional, que ele pode, onde é uma carneira com duas pessoas, com dois lugares, ele pode fazer mais dois. Para cima? Para cima. E uma carneira simples de uma pessoa pode fazer mais uma para cima. Para dois. Isso já, a gente tem visto em várias cidades aí, que o cemitério é pequeno e está resolvendo o problema. Agora, Leme, o cemitério é grande, grande. E o prefeito desapropriou mais 24 milímetros de terra, se não for me engano, quadrados, e para aumentar o cemitério, que vai ter que aumentar. Agora, o cemitério ficando tão grande, a sujeira vai estar lá, o povo não vai cuidar do cemitério. E eu acho que isso aqui vem resolver um problema sério do cemitério municipal de Leme. Falta de espaço ali, né? Para ter espaço. Que agora vai para cima. Porque na cidade que não é ter mandado aí, 80% já está funcionando isso aqui. 80% dos tumbos, isso aqui já está funcionando. Realmente, para cima não tem quem segure, né, Paulo? Porque, conforme a Neve Amuíno, a situação, alguma coisa tem que fazer. Porque, se não, o cemitério vai ficando cada vez maior, cada vez maior. Cada vez maior e é de dificuldade de limpar o cemitério. Mas isso aqui já está valendo, Jair? Já está valendo. Já está valendo. Está valendo. Pode procurar o escritório do cemitério, com o Fernando, ele vai dar uma explicação e cobrar uma taxa de 30 reais. Se a pessoa quiser fazer a obra, ela tem que pagar a taxa, é isso? É, se quiser fazer a obra. Pois a obra é por conta dela. É, da pessoa interessada. E eu acho muito importante, vamos ver se dá certo, o povo, alguns já estão me procurando sobre isso aqui. Porque a pessoa vai ter um carneiro lá, ele vai ter que comprar outra para cima. Essa foi a saída que outros municípios usaram para poder minimizar essa extensão do cemitério, senhor Jair? Não, essa aqui, doutor Paulo, eu fui atrás disso. Tirei fotografia de cidades aí, trouxe para o prefeito, ele gostou. Depois mandou o assessor dele ver, pessoalmente. E chegaram a uma conclusão que o negócio foi... Conversamos lá nos escritórios, respectivo cemitério, e eles acharam que funciona. Perfeito. Então tá bom. Senhor João, muito obrigado pela presença. De nada, vice. O senhor é sempre bem-vindo aqui, apareça sempre. É um prazer. Muito obrigado. Paulo, obrigado pela presença. Obrigado, vice. Um abraço para você e boa noite. Obrigado. E por hoje é só, o Leme Notícias termina aqui. Até amanhã, às sete. Boa noite. Confira os destaques do Leme Notícias desta quarta-feira, 2 de abril. Outra vez, os detentos da cadeia pública fazem confusão e quebra-quebra, exigindo melhores condições do prédio. Lei municipal que estabelece a destinação adequada para pilhas, baterias de celular e pneus velhos, não é cumprida e cai no esquecimento. Morador do Jardim das Palmeiras leva quatro meses para ser atendido pela prefeitura numa solicitação de limpeza de lote e fechamento de buraco na rua. Tigrinhos nascidos no bosque já podem ser visitados pela população. E no estúdio, uma entrevista com um comerciante que pesquisou e descobriu detalhes da história de Leme que, até hoje, pouca gente conhece. Estas e outras informações você confere agora no Leme Notícias. A gente volta já, depois do intervalo. Ontem aconteceu mais uma confusão na cadeia pública. Esta já é a terceira desordem registrada em menos de um mês. E outra vez, a grande causa foram as más condições de acomodação dos detentos. De vinte dias depois da briga interna entre os detentos, ontem, os presos voltaram a promover a rebelião. Doutor Edgar Albanese conversa agora conosco o que lhes fizeram desta vez. Qual foi a causa da rebelião desta vez? Iniciou-se com um problema relacionado à água das caixas que não estavam descendo em dois xadrezes. E com isso, os presos não estavam conseguindo tomar banho e usar os sanitários. Então, por volta de 18 horas, começou um movimento reivindicatório, que aos poucos foi tomando vulto. E acabaram quebrando os cadeados de todas as celas, os presos saíram todos ao pátio. E aí passou-se, então, como nós comentamos sobre o problema da água, que não seria resolvido naquela noite, passaram a reclamar sobre audiência com o juiz, que queriam presença de juiz, para reclamar sobre os processos. Enfim, e principalmente sobre a superlotação, né? Dizendo que não cabem mais pessoas, querendo remoções, coisas que no dia a dia os presos já reclamam. Qual a situação atual da cadeia? Eles ainda estão em rebelião? Estão ainda soltos lá dentro? É, no momento estão todos ainda no pátio. Passamos a noite com eles todos rebelados. Ainda estão. Tive a promessa do juiz corregedor de ir ao final da tarde na cadeia, para a gente tentar contornar os problemas. Com referência à água, a Cécio já está instalando uma caixa muito grande ao lado da cadeia, que definitivamente irá resolver os problemas de falta d'água, mas, porém, demandará dois ou três dias para a completa instalação. Já conversamos com os presos e agora eles já estão mais tranquilos e esperam, com a presença do juiz corregedor lá, conversar com o juiz, ver se consegue resolver alguns casos referentes a processos. E prometeram que no final da tarde voltarão para as celas. Existe alguma previsão para os reparos na cadeia do que foi destruído? É, na verdade foram arrancadas duas portas que nós havíamos instalado, isso com facilidade será recuperado. As tampas das caixas de esgoto quebradas na última rebelião foram quebradas novamente, com pedras atiradas de novo. O problema realmente, volto a dizer, continua sendo a superlotação. Durante a semana o pessoal de Araras, que são mais de 20 presos, fizeram um baixo assinado, querendo ir embora daqui, mas não tem para onde mandar. Então, toda vez que, por causa de um pequeno problema relacionado à água, está certo que eles até teriam uma certa razão em reclamar, porque a água não estava indo em dois xadrezes, mas, porém, nos demais havia água. Então, não justificava todo esse movimento, que a noite inteira a polícia teve que ficar cercando o prédio. Enfim, vamos ver que com a presença do juiz corregedor e com o nosso contato pessoal com os presos lá, a situação melhora. O senhor, como responsável da cadeia, teme que essas consequências possam gerar consequências mais graves, como, por exemplo, mortes dentro da própria cadeia? Não, do movimento de ontem, não. O movimento de ontem, na verdade, foram dois presos, os que mais agitaram. Os demais, simplesmente, ao verem as celas com os cadeados quebrados, acabaram saindo ao pátio. Conseguimos conversar, era uma provada 10 e menos de hora, nós conversamos bastante com os presos e, aos poucos, foi se acalmando, alguns foram dormir e a situação foi sendo contornada. Porém, eles ficaram soltos, né? Isso é uma preocupação. Com o apoio aí da Polícia Militar, que, novamente, atendeu o nosso pedido e fez um cerco no prédio, e com os carcereiros atentos, nós conseguimos evitar qualquer movimento. Não houve briga entre os detentos. Existe alguma medida judicial para que os presos de outras comarcas possam vir aqui para Leme? Não, isso está descartado. O juiz da cidade já falou que não é possível. Então, nós vamos continuar recebendo preso de fora. Está certo que já está com cerca de 20 dias que não vem preso de outra cidade para cá. O nosso chefe está vendo que a situação está difícil. Afinal de contas, estamos com 107 presos, é muito preso. Então, nós estamos só com os nossos presos. O que ocorre, tivemos muitas prisões na semana passada, o pessoal do setor de investigações acabou elucidando vários delitos e fez várias prisões. E, com isso, aumentou bastante o número de presos na cadeia. Ok, muito obrigado. A cadeia municipal tem capacidade para 35 detentos. Hoje, ela está com 107. Há pelo menos 30 dias, essa foi a terceira confusão registrada na cadeia. Obrigado, missão, para o Leme Notícias. Mais uma vez com a gente aqui, o Sidney Dositeza. Boa noite, Sidney. Boa noite, Bicho. Boa noite, ouvintes da TV Leme. É uma bucha tremenda essa aí, hein? Não tem acerto, realmente. Olha, isso daí é um caso engraçado. Fui eleito vereador em 1976. Meu mandato foi até 1982. Meu mandato foi de seis anos. Eu briguei durante seis anos para ver se eu detonava com essa cadeia e conseguisse uma nova. Eu acho que é falta de vergonha dos governantes do nosso Estado. Porque essa cadeia aí, fala que tem capacidade para 35 presos. Na minha opinião, acho que não tem capacidade nem para 10 presos. Uma que é um prédio ridículo, mal construído, adaptado, acho até, de fácil destruição. De fácil destruição. Uma por semana, essa passa em dia. E ninguém toma as providências. A coisa mais certa devia acontecer um dia que ela estivesse vazia, escapasse um míssil lá do Iraque, caísse bem em cima dela e acabasse com ela. Daí eu acho que o governo do Estado fala, não, algum caminhão que perca a direção qualquer dia, sem causar vítima, e derrube o prédio, sei lá. Não tem condições. O próprio Dr. Edgar, quando aqui esteve uma das últimas vezes, confessou-nos que essa é puramente uma questão política. Porque a partir do momento que Araras fechou sua cadeia, Rio Claro também teve uma época fechada, Limeira, era obra e graça da política. Aqui não tem cadeia e não tem preso. Os presos daqui irão para onde tiver cadeia. Então, para eles, é muito bom. E Araras fecha a cadeia e os presos vêm para além? Vêm para além. Manda para a casa do prefeito de Araras lá, pô. Mas ele está, no meu entendimento, a questão política aí está bem estruturada. Aqui não, manda para o outro lado. Então, o nosso prefeito devia fazer o mesmo. É falta de grito. Grito político, eu acho. Porque não é possível, é um negócio ridículo. Você vê, é um delegado excelente, o Dr. Edgar, o juiz, a gente fina. Todo mundo está empenhado em que essa parte aí ocorra dentro da melhor maneira possível. Na verdade, é que ninguém faz milagre. Fazer o quê? Agora, há uma promessa do governador para a construção do centro de detenção provisória, centro de ressocialização ou coisa nesse sentido. E aí sim, a cadeia seria desativada e aqui ficariam os presos, não os que cumpriam o mandato já de justiça, mas enfim, os presos da cidade. Mas isso aí não é para amanhã nem depois. É coisa para daqui a alguns anos. Isso daí, para ser sincero, eu briguei bastante com isso aí. E tinha época que chegava quase nos... Mas você sabe que eu acho que foi bom não terem atendido os seus apelos? Estaria superada hoje. Não, ela estaria melhor estruturada do que essa. E aí tinha... Está vendo? Nós teríamos uns 500 presos. Então foi bom que ninguém te atendeu, viu? O Fiat Alba, ano 90, da dona de casa Maria José Domingos, de 31 anos, foi furtado ontem na rua Evaristo de Máquina, Vila Eruíze. Por volta de 7 da noite, ela estacionou o carro no local e se ausentou por apenas 15 minutos. Quando voltou, o veículo já havia sido furtado. E hoje de manhã, a polícia localizou o carro no sítio Luz, no meio do canavial, faltando rodas, bancos, peças do motor e equipamentos obrigatórios. E também na noite de ontem, um estudante de 12 anos teve sua bicicleta do tipo cross, roubada por dois outros garotos morenos, aparentando 15 anos. O estudante estava em frente a uma residência no Jardim Capitólio, com sua bicicleta, quando foi abordado pelos dois garotos que perguntaram sobre o nome da rua. Em seguida, agarraram o adolescente pelo pescoço e lhe deram um soco, fugindo com a bicicleta. Segundo informações da polícia, este tipo de ocorrência tem aumentado nos últimos dias. O ministro do Turismo, Valfrido dos Mares Guia, afirmou hoje que a meta de sua pasta é a geração de 1 milhão e 200 mil empregos no setor. Segundo o ministro, o turismo é uma alavanca do desenvolvimento econômico e social. E no mundo inteiro, é a parte da economia que mais gera empregos. O ministro disse ainda que além da divulgação do país no exterior, um dos seus objetivos vai ser incentivar o turismo interno. O turismo é o futuro do país em termos de divisas. O Brasil é um país que oferece muito em termos de turismo. Tem uma costa muito extensa, maravilhosa, privilegiada, de povo acolhedor em todos os cantos que você for no litoral brasileiro. Só que tem uma coisa. O governo, desde que eu me conheço por gente, o governo tenta implantar, incrementar o turismo. Agora, não tem encabimento se você pagar mais caro de uma passagem aérea de São Paulo a Manaus, aliás, pagar mais caro para ir de São Paulo a Manaus, do que de São Paulo a Nova Iorque. Isso daí, desde que existe o Brasil e o turismo brasileiro, os preços são assim. Então ele desconvida você, brasileiro, a fazer turismo interno. Então, já que é mais barato mesmo ir para Nova Iorque, muita gente, uma infinidade de pessoas não conhece, acaba indo para Nova Iorque. Eu acho que, enquanto não se calibrar esses custos, esses preços de passagem aérea... E não é só passagem aérea, a hospedagem também é bem salgada em determinados hotéis. É um desconvite para fazer turismo interno, eu acho. E as pessoas realmente não se animam a conhecer o seu próprio país. Mas, de qualquer forma, o turismo, em que pese todos esses problemas, é um futuro de divisas para os países. É um futuro e cada vez que a gente escuta essas notícias, a gente fica até contente, porque é uma coisa que deve ser incrementada mesmo. E é interessante salientar que o ministro do turismo, que é o senhor Valfrido dos Mares Guia, ele tem mares no nome e guia, quer dizer, tudo relacionado ao turismo. É, dá para levar. Tomara a Deus que dê certo. E que as guias dele... Os guias turísticos dele funcionem bem. Isso. A ASIL, Associação Comercial e Industrial de Leme, já definiu a data da quarta-feira de queima de estoque. O evento está marcado para os dias 21 a 25 de maio. A feira reúne comerciantes de diversos segmentos que oferecem produtos a preços promocionais. No ano passado, 37 estandes foram visitados por cerca de 10 mil pessoas. Neste ano, a expectativa da organização é que ainda mais pessoas visitem a feira, inclusive de cidades da região. Continuam hoje os jogos de futsal da sétima Olimpíada do Trabalhador. A partir das sete e meia da noite, a Saicil enfrenta o depósito São José. A retífica alemense pega a da Rosa Eletricidade. E a Mancini joga contra Leme Armazém Gerais. Ontem, a Univian venceu a Amite por 6 a 0. A Plasleme perdeu para a usina Cresciomal por 11 a 3. E a prefeitura ganhou da Infibra por 6 a 4. A Secretaria Municipal de Esportes comunica também que já estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Salão. Mais informações pelo telefone 3571-1262. E você vai ver daqui a pouco, uma lei municipal que regulamenta o lixo de produtos prejudiciais à natureza está praticamente esquecida. A gente volta já. Fique ligado. O INEC, Índice Nacional de Expectativa do Consumidor, que foi divulgado hoje pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, apontou uma diminuição da perspectiva positiva dos consumidores brasileiros para este ano. No levantamento, feito no primeiro trimestre, 17% das pessoas disseram que 2003 será muito bom. No levantamento anterior, em dezembro, o índice foi de 35%. Em compensação, o percentual dos que acham que o ano será bom subiu de 56% para 64%. Já o índice dos consumidores que acham que o ano será ruim ou muito ruim aumentou. 13% afirmaram que o ano será ruim e 6% que será muito ruim. Na pesquisa anterior, os índices foram de 7% e 2%, respectivamente. A pesquisa também avaliou o desempenho do governo Lula após 90 dias de mandato. 75% da população aprova a forma como o país está sendo administrado. 13% desaprovam e 12% não sabem ou não opinaram. O levantamento mostra também que em uma escala de 0 a 10, o governo Lula recebeu nota média de 6,8%. Se a eleição fosse hoje, 64% dos entrevistados disseram que votariam em Lula. Um percentual superior ao conquistado nas eleições, que foi de 61,27% dos votos válidos. O Ibope ouviu 2 mil pessoas, acima de 16 anos, entre os dias 20 e 23 de março, em 145 municípios em todo o país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O que você achou, né? Os números aí? É, está caindo, mas ainda não se pode julgar, né? 90 dias é muito pouco, né? É, eu acho que os problemas brasileiros são muito grandes. Espero, né, que seja só o curto e passe de tempo aí que reproduza esses índices aí. É, mas me parece que pela pesquisa aqui, mostra muito bem que o brasileiro está otimista, porque subiu aí de 56% para 64% esse otimismo de que o ano será bom. Mas o brasileiro só pode estar otimista, não resta outra coisa. É a única chance, você está lá no fundo do poço, né? Se você for com pessimismo, você quebra ou fratura o crânio na rocha de pedra lá embaixo. Agora, você não acha que esse pessimismo, não diria exagerado, mas um otimismo, melhor dizendo, não exagerado, mas um pouco acima da média, isso não pode prejudicar no que vem por aí? Não. Eu acho que está caindo num ponto já de equilíbrio, né? Daqui a pouco 50% não vai gostar e 50% ainda vai aprovar. Eu acho que é o ponto de equilíbrio que... Razoável, hein? Razoável é que mexe um pouco com a cabeça do administrador governante e ele começa a raciocinar melhor. Eu acho normal essa porcentagem. Você sabe o que fazer com a bateria do celular que não serve mais? Ou com os pneus velhos do seu carro? Ou ainda com certos tipos de pilhas? Estes materiais possuem elementos químicos que podem prejudicar o meio ambiente se jogados no lixo comum. Por isso, em 2001, a Câmara Municipal aprovou uma lei que determina que as lojas disponibilizem locais adequados para o descarte destes materiais. Mas a lei praticamente caiu no esquecimento. A lei municipal 2557 de julho de 2001 obriga as empresas que comercializam pneus, pilhas e baterias novas à base de materiais pesados como cádmio, zinco ou mercúrio a possuírem locais seguros para recolhimento dos que já foram usados. Esses elementos, em contato com a natureza, podem provocar danos irreversíveis ao meio ambiente. No caso dos pneus, podem se transformar em focos de mosquitos transmissores de doenças. Se jogados em rios ou córregos, ajudam a provocar enchentes. Se queimados a céu aberto, liberam enxofre. Por isso, devem ser recolhidos e enviados para locais adequados ou podem ser reaproveitados. Os pneus são recolhidos por uma recaustadora, que vem aqui e recolhe os pneus que dá para recaustar. E o que não dá é de assumir um compromisso com a gente e tirar e recolher esse material. E para onde mandar? Mandar para a própria recaustadora. Já as baterias de celulares podem comprometer o lençol freático se não forem corretamente armazenadas. Os metais pesados presentes nas baterias podem causar alguns tipos de câncer. Em algumas lojas da cidade, o recolhimento das baterias usadas acontece de forma quase informal. É feito o recolhimento aqui na loja desse material, das baterias, no caso, de aparelhos celulares. E nós enviamos para o departamento nosso de assistência técnica, ou no depósito, no depósito central da empresa. E lá é feito o envio para determinada fábrica, no caso, a Gradiente, ou a Motorola, ou a Nokia. Nesta loja, as pessoas não costumam levar a bateria velha. Em média, são recolhidas duas por mês. Para o gerente, falta divulgação. É, por parte dos fabricantes em si, das próprias fábricas de aparelho celular. Eles divulgam muito as vantagens do aparelho, o preço, os benefícios, Mas não é divulgado a recolha desse material, da bateria em si. Um material que, até certo ponto, é perigoso. Já nesta outra loja, o recolhimento é maior. Este volume, por exemplo, está há quase três meses esperando um destino final. Bom, aqui é um ponto de coleta também, né? Porque nós vendemos baterias novas e já o pessoal vem com a bateria usada já, né? Então, a gente pega, recolhe e manda para o fabricante de cada bateria, né? Então, a gente manda para o fabricante. Tem bastante gente que vem trazer a bateria? Olha, bastante gente, porque já no ato da troca, a pessoa vem e compra a bateria nova, deixa a sua aqui e traz também esses aparelhos analógicos que não usam mais. Que não servem mais para ser reabilitado, né? Então, eles trazem aqui para a gente estar mandando direto para o fabricante, que lá eles que têm os pontos certos para mandarem a bateria. Mas a lei municipal determina que nos locais de venda, as empresas devem afixar placas contendo informações que alertam os consumidores sobre os perigos desses produtos ao meio ambiente. A lei já tem quase dois anos e nenhuma das lojas obedecem à regra. Além disso, a legislação determina que a prefeitura é obrigada a realizar campanhas, orientando a população para que esses produtos não sejam jogados junto com o lixo domiciliar. Por enquanto, nenhuma divulgação está sendo feita. A Secretaria do Meio Ambiente está tentando fazer uma parceria com uma loja da cidade, mas, por enquanto, não deu certo. Mas acabou não dando certo. E nós estamos procurando. Se tiver alguém que estiver interessado a fazer uma parceria, a gente está aceitando para a gente começar a recolher. Agora, quanto às baterias? Duracell, Everett, Panasonic, Rayovac, Energies, Philips, né? E a Varta, essas empresas, elas já estão ecologicamente corretas. Eles diminuíram o nível de poluentes nas baterias, e elas podem ser jogadas no lixo doméstico comum. Na Universidade Livre do Meio Ambiente, existe um recipiente para colocar esse tipo de lixo, mas não é tão utilizado como deveria ser. Essas baterias, elas são levadas até Rio Claro, né? E em Rio Claro é que é dada a destinação final, que nós não sabemos qual que é, né? Mas é levado em Rio Claro. E quanto aos pneus? Aos pneus nós não temos ainda. Pneus nós não temos aqui na cidade um destino para ele. A destinação final nós não temos. E creio que nem na região você vai achar isso aí. Talvez só em Campinas. A lei prevê penalidades para quem não oferecer espaço adequado e divulgação sobre a coleta desses materiais. Quem não obedecer as normas, pode pagar multa de 300 reais e até ter o estabelecimento fechado. É válido a preocupação da administração municipal, né? Mas já existe uma lei federal que determina que as empresas sejam as responsáveis por baterias, pilhas, pneus. E me parece que, pelo que disseram aí os comerciantes, essas empresas vêm regularmente e levam embora. Onde que vão colocar esse material, ninguém sabe. Agora, um trabalho de conscientização dos comerciantes na cidade, eu acho que a prefeitura poderia exigir, não? Eu acho que existe lei e tem que ser cumprida. Agora, eu também não posso comentar um negócio que eu não sei como está funcionando. Não sei se tem destino certo, se não tem. Eu acredito que os comerciantes de lembrança são responsáveis e devem, de um modo ou de outro, dar um destino certo para isso aí. Mas faz tempinho que eu não troco bateria e eu não posso lhe informar. Eu acho que deveria ter um destino certo. Esse negócio de pneu aí também. Mas as próprias revendedoras de pneus, aquelas de maior nome, vamos assim dizer, quando você troca os pneus do seu carro, os pneus velhos ficam lá e evidentemente que a companhia responsável vem buscar esses pneus velhos. Depois, o final deles ninguém sabe, mas a coisa está fluindo corretamente aqui. Vamos acreditar que aconteça isso mesmo. Eu acho que deve acontecer isso. A pilha você não troca mais, o pneu você tem trocado regularmente. O pneu eu troquei e ficou lá na empresa que me trocou os pneus. Agora, para onde foram os pneus, eu não sei. Acredito que tenha ido para um lugar... Agora, eu acho que quando não tem lugar para ir mesmo, deve-se construir alguma coisa, no caso de pneu que prolifera muito pernilongo, se não tem para onde ir, o problema fosse o pneu velho em Leme, o prefeito deveria construir um galpão aí e meter a fiscalização em cima dos caras, cobrar uma taxa e armazenar por lá mesmo. E recolher depois para o destino. Fora da chuva, né? Fora da chuva. Nos quatro anos do atual governo, o setor exportador deve contribuir com a criação de 2 milhões de empregos. Essa meta foi anunciada ontem pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. Segundo o ministro, o trabalho está concentrado em três frentes. A primeira é a de estimular as exportações de maior valor agregado, buscando novas oportunidades e diversificando a pauta brasileira. A segunda frente é o que Furlan classificou de redução dos custos tributários, com a meta de alcançar a desoneração completa das exportações. E a terceira frente é a de eliminar os entraves burocráticos, facilitando a vida do exportador. Em Leme, a administração municipal ainda não possui dados sobre a exportação de empresas locais. Segundo informações de um dos empresários que atua no setor, calcula-se que mais de dez empresas sediadas em Leme já estejam exportando parte de sua produção. Você é empresário, pode falar bem disso. Tem gente exportando? Assim, num volume satisfatório que eu conheço, não. 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 E a única coisa que eu conheço é que existe um monte de empresas operando muito abaixo da capacidade normal dela. Sim. Isso é uma infinidade. Agora, esse negócio de exportação aí, isso daí é uma via de duas mãos. Isso daí hoje está bom para exportar. Quando você vê o dólar já começou a cair, 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 daqui a pouco não é mais interessante. Não é mais interessante. E o mercado interno não absorve. O que oferece emprego mesmo é uma infinidade de outras indústrias que estão muito distantes da exportação. Elas com a economia do país virando bem, elas têm um ritmo pesado de trabalho e oferecem muitas vagas. Você se refere às pequenas, microempresas que podem gerar? Sim, principalmente as micros e pequenas. Essas são as que mais geram emprego no universo brasileiro aí. Porque todas elas, elas fabricam sempre alguma coisa que o mercado absorve com maior rapidez. A burocracia de exportação, isso daí deixa um médio empresário 200 mil quilômetros de distância longe da realidade. Porque tudo é a burocracia. É um dos itens aí do ministro, né? De desburocratizar essa... Mas você lembra, acho que há uns mais de 20 anos atrás, já tínhamos até ministro da desburocratização. De desburocratização, que era o Beltrão, o homem fez um belo trabalho. E o que aconteceu? Você ainda continua autenticando... Documento? Documento, assinatura, você já viu você ter que... Você ter que... Reconhecer firma da sua assinatura? Ou é, ou não é. Então, eu não sei, não é muito por aí. O Brasil tem que andar sozinho. Eu tenho a impressão que, nos dias de hoje, o reconhecimento de firma é muito importante, hein, Ney? Porque a coisa está difícil, né? Mas vamos alertar que ele é um ministro dos mais polivalentes que existem no governo aí. Realmente. Esse é muito... Muito afinado. Eu estava à frente do tempo, né? Há muitos anos atrás. Você vai ver no próximo bloco, demora no atendimento de solicitações dos moradores, revela a ineficiência da estrutura da administração municipal diante do crescimento da cidade. A gente volta num instante. A gente volta num instante. O morador do bairro Jardim das Palmeiras há quatro meses, aguardava que seu pedido de limpeza de lotes e fechamento de buracos fosse atendido pela prefeitura. Cansado de esperar, ele procurou a nossa reportagem para denunciar a demora. O fato demonstra como a estrutura da administração municipal já é insuficiente e, por isso, ineficiente diante do tamanho da cidade. Desde dezembro do ano passado, o Valker vem pedindo à prefeitura para limpar os terrenos vizinhos à sua casa no bairro Palmeirinha. A vizinhança toda reclama, mas ninguém foi atrás de providências. Valker teve que protocolar o pedido de limpeza do lote e o fechamento de dois buracos na rua. A gente vai limpar o mato e arrumar os buracos na rua, inclusive o zero concreto para ir para o asfalto. Arrumar o buraco na esquina e por lombada. E dar uma limpada nas galerias que estão nos buracos das galerias. E dar um jeito nesse matagal passa a mar. Que problemas isso aí vem causando para vocês, moradores? Estão causando muita doença, mau cheiro e até perigoso a criança atravessar a rua e se atropelar. Inclusive o moleque já foi atropelado uma vez, por causa que não tenha lombada. Outro problema é quando chove. Segundo o Valker, a rua vira um rio. Uma galeria está entupida e já foi fechada pelo mato. Além disso, os moradores são frequentemente incomodados por causa do mau cheiro. Sem contar os animais, insetos, aranhas, ratos, cobras e carrapatos que vão parar dentro das casas. A gente está pedindo isso aí, mas demora de um ano em um ano. Pedi até em dezembro, até agora eu não vi. Agora que estão tomando providência em pau-mato, por enquanto, né? Fora o lixão lá embaixo que a turma joga e o cheiro de carnicia, né? Né, cara? Ainda fica até doendo por causa do mau cheiro. Bicho do mato, tudo estava vindo para aqui, né? Rato, tudo, 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 tudo é coisa, né? Tudo, tudo é coisa, estava vindo para aqui. A produção do Leme Notícias contactou ontem o encarregado de serviços para saber por que Valker não havia sido atendido. E hoje, pela manhã, quando nossa equipe de reportagem chegou no bairro, um trator já havia começado a limpeza de um dos lotes. É, isso realmente acontece. Às vezes a imprensa, para ela é uma novidade, mas para a gente é um fato corriqueiro. O Palmeirinha, o pavimento do bairro Palmeirinha, relativamente, é um pavimento novo. Mas as fortes chuvas que assolaram o município também comprometeram aquele pavimento. Segundo o secretário, a prefeitura prioriza os bairros com asfaltos mais antigos. Com a verificação da equipe da TV Leme, precipitou um fato que ia ser feito, mas agora, devido a essa prestação de serviço da TV para a administração, que eu chamo de parceria, nós já vamos atender os moradores e vamos ver o que pode ser feito em termos de limpeza e pavimentação pública. Mas o bairro Palmeirinha estava dentro da ordem do serviço. O secretário disse ainda que com isso, alguns moradores vão ficar sem atendimento e provavelmente vão reclamar para a prefeitura. E assim, a secretaria vai atendendo a população na medida do possível. E aí, seu Ney? É a imprensa cobrando para ser feito ou realmente a prefeitura, o que explicou aí o secretário? Ah, vou fazer um pedido para o secretário. O Paulinho Felizatti é amigo nosso, gente fina. Paulinho, não deixa acontecer isso daí com o pessoal do Jardim Palmeirinha e nem com outros bairros. Você é um rapaz dinâmico. Cutuca esse pessoal seu aí, pô. Faz eles enxergarem. Não deixa os olhos da TV ver e depois botar no ar. Porque senão daí parece que... Uma coisa encomendada, né? Você tem condições de resolver esse problema aí. Você tem equipamento, você tem tudo. E o prefeito também deve se dedicar um pouco mais a isso aí. Não deixar. Esse pessoal aí não é um pessoal como o nosso. Eles não têm facilidade para se locomover, para ir a uma prefeitura. Eles enfrentam esse negócio aí. Eles pensam, às vezes, três, quatro meses para tomar uma atitude dessa. E quando vai, se dirige à prefeitura, se dirige com um certo receio. Então... Não deixa eles passarem por isso, não. Chega na frente, resolva. Aí você, de vez de ganhar algum comentário, você ganha um abraço desse pessoal aí. Que é um abraço muito mais importante e muito mais gostoso do que muitos gravatinhas que tem por aí. que lambe, lambe, lambe e não significa nada. A umidade marítima deixa o céu nublado no sul de São Paulo, com possibilidade de chuva fraca. Nas outras áreas, a massa de ar quente ainda predomina, com sol e nebulosidade variável. Veja como vai ficar o tempo amanhã em Leme. A quinta-feira deve ser ensolarada com nuvens esparsas. A probabilidade de chuva é de 43%, mas o índice pluviométrico é de apenas 1 milímetro. A temperatura deve variar entre 18 e 31 graus. O reajuste dos aposentados e pensionistas do INSS que recebem mais de um salário mínimo deve ser antecipado para 1º de maio. Pelos critérios atuais, o aumento seria pago a partir de 1º de junho. O ministro da Previdência Social já encaminhou para o presidente Lula uma proposta fixando em 1º de maio a data do reajuste de quem ganha acima do mínimo. A ideia é conceder um reajuste de 18,5%, equivalente à variação do INPC. Com isso, o teto de aposentadoria do INSS passaria de R$ 1.561,56 para R$ 1.850,45. Esse aumento vai gerar um impacto de R$ 800 milhões nas contas da Previdência. É uma boa, né? O pagamento antecipado. É lógico, né? Sempre é bom. Mas você vê como a política econômica brasileira está muito atrelada ao salário mínimo. E isso dificulta até melhorar o salário mínimo. Apesar que o presidente Lula prometeu que ele ia dar um salário de R$ 300,00, não vai conseguir tal já nem no mandato dele. E esse salário aí já estava pré-determinado no ano passado, no final do governo, né? É lógico, isso daí já fazia parte do orçamento da União. Então não tinha como fugir também, né? Não tinha como fugir, mas também nunca ninguém teve peito de comentar que ia ser R$ 240,00. Você sabia, eu sabia, muita gente sabia. Mas aquele povo que esperava os R$ 300,00, não tem ouvido isso daí, não. Agora é oficial, né? Agora você acredita que nos próximos anos, que agora o orçamento do governo vai ser feito pela equipe dele e tudo? Essa questão do salário mínimo possa... Se ele desatrelar esse salário aí, porque tudo gira em torno de um salário mínimo, certo? É aposentadoria, é tantas coisas do governo aí. Se ele conseguir fazer o salário mínimo ser uma peça solitária no mundo econômico brasileiro, aí talvez ele possa até exigir, até aumentar para R$ 500,00 por mês, né? Mas ele não pode mexer em nada aí. Se ele mexer, ele quebra o sistema. Prefeito Geraldo Macarenco assina na próxima sexta-feira o decreto criando a política da promoção de igualdade racial. A cerimônia está marcada para as duas da tarde na sala de reuniões da Prefeitura. Devem participar representantes das comunidades negras. O decreto deve prever ações afirmativas que gerem oportunidades igualitárias no campo social e político, além de medidas de combate ao preconceito. No final de fevereiro, o Parque Ecológico Mourão conseguiu outra vez a reprodução em cativeiro do tigre de bengala. No ano passado, o nascimento de dois filhotes foi tumultuado. Um foi morto pela mãe e o outro teve que ser criado pelos técnicos para possibilitar a sua sobrevivência. Uma das causas destes problemas, na avaliação do veterinário e do zoológico, foi o excesso de exposição dos filhotes. Desta vez, mãe e filhos foram mantidos bem longe dos olhos dos curiosos até esta semana. O resultado você confere agora. Os filhotes estão com dois meses de vida e pesam em média 5 quilos. São dois machos, mas ainda não tem nome. Os dois irmãos estão mais fortes do que a tigreza Mel, nascida no ano passado, porque estão junto com a mãe. Por enquanto, só tomam leite, mas no próximo mês devem começar a comer carne. Os dois filhotes não devem permanecer no parque depois de adultos. Deverão permanecer no parque até a idade aproximada de 5, 6 meses, que é o período que nós vamos conseguir manter esses animais sem causar uma superlotação do recinto. Já que nós visamos, em primeiro lugar, o conforto do animal, além da reprodução é óbvio, mas o conforto do animal é bastante importante. Então nós teremos que encaminhá-los a outras instituições, autorizadas pelo IBAMA, talvez zoológicos, que possam receber esses animais de forma confortável e que atenda às exigências do IBAMA, que é o órgão responsável. Segundo o veterinário, existem possibilidades de pérola criar novamente ainda este ano. É que a mãe de pérola já criava de duas a três vezes no período de 14 meses. Além disso, o manejo, a alimentação e a instalação dos tigres de bengala são fatores que favorecem o comportamento reprodutivo da espécie. Então a chance de reproduzir ainda este ano ela existe. Não sei se ela vai acontecer, mas existe grande possibilidade que ela ocorra. Então por isso a gente tem a necessidade de encaminhar esses animais, não segurá-los aqui por muito tempo, já que nós temos um sucesso bastante grande na reprodução. Nos últimos dez anos, mais de 50% dos tigres de bengala nascidos no Brasil nasceram aqui, no Parque Ecológico Mourão. Além do sucesso na reprodução dos tigres de bengala, outros felinos também já se reproduziram no zoológico. E existem boas perspectivas para novas crias. A gente já teve, já chegou a ter nascimento de jaguatirica, de gato do mato. No caso, os leões que nós temos no parque, ele tem um problema hormonal, talvez isso deva impedir a reprodução, mas existe o comportamento reprodutivo entre eles. E a suarana, que é o puma com color, que nós temos aqui no parque, ainda são animais que estão atingindo a idade adulta agora. O Parque Ecológico Mourão deve receber neste final de semana mais de 3 mil pessoas para visitarem os tigrinhos. Vale a pena ir até lá para conferir. O horário de funcionamento é de 4 a 6 da manhã, às 11 da manhã, às 4 e meia da tarde. E nos finais de semana e feriados, das 9 da manhã até às 4 e meia da tarde. E agora a pausa para o intervalo. No quarto bloco, você confere uma entrevista com um comerciante que pesquisou a história de Leme e descobriu coisas que muita gente não sabe. Fique ligado, a gente volta daqui a pouco. A história de Leme já foi contada de várias maneiras. Cada pesquisador tenta juntar um pedaço do quebra-cabeça e vasculhando o passado, acaba achando uma ou outra peça que faltava. É o caso do comerciante Geraldo Pereira. Ele precisou fazer uma resenha da história da cidade com propósitos comerciais e descobriu alguns detalhes e curiosidades que muita gente desconhece. Geraldo, boa noite e obrigado pela presença aqui. Boa noite. O que você descobriu, hein? Vamos ver. Olha, uma coisa até curiosa a respeito de Leme é com respeito, quando que Leme surgiu? Oficialmente nós temos aquela data de 1895, aqueles dados de que a cidade desenvolveu a partir da chegada da estrada de ferro. Tudo bem, mas por que foi construída uma estrada de ferro em Leme? Por que ela chegou em Leme? Esse aspecto, geralmente, ninguém sabe. E por que? Muito simples, para dar qualidade nas nossas terras. A terra vermelha. Nessa época, existia uma... existia um desenvolvimento muito grande da cultura cafeira. E, como todos sabem, naquela época não tinha adobo, não tinha esse fertilizante como tem hoje. Então, a qualidade da terra era um fator fundamental para o desenvolvimento dessa cultura. E daí surgiu o núcleo de Leme. Sim. Mas, na verdade, a nossa região já é habitada há muito mais tempo, né? Sim. As primeiras incursões nessa região foram dos mineradores, os bandeirantes. Sim. Que fizeram um caminho de retorno. Em torno de 1700, houve a descoberta de grandes jazidas de ouro em Cuiabá, em Minas, em 1720. Depois, houve um período de decadência. Essa decadência fez com que esse pessoal começasse a retornar. A retornar. Neste retorno, começaram a surgir pequenos núcleos na nossa região. Mas, o fator fundamental continuou sendo a qualidade da terra. A qualidade da terra. Você fez esse trabalho histórico em função de quê? Você chegou a essa... Eu fiz esse trabalho com a pedido de um amigo, o Carlos Serve, que é o editor do Guia Show, né? E, na primeira edição do Guia, também tive uma modesta participação. E nós achamos bom incluir essa... uma história de Leme, né? Uma história. É. Principalmente aquele outro lado que ninguém sabe. Exato. Então, como a história... Ela tem várias versões, né? Então, esse ano, eu fiz uma versão baseada numa pesquisa que eu fiz. Agora, o detalhe que distou aí é só com relação à chegada da Estrada de Ferro? Tem outros interessantes aí? Tem outras coisas também. Por exemplo, no caso de Leme, cita-se muito a fazenda São Manuel, né? Do fundador Manuel Leme. Mas, pelo que eu pesquisei, a primeira data que existe dentro de onde a gente conhece como município de Leme é a fazenda Impírio. A fazenda Impírio, ela tem uma data grafada lá numa construção de 1799. Bem anterior. Pois é. Esse é um fato que eu considero inédito. Nunca, em todas as pesquisas que eu fiz, que eu gosto muito de ler, né? Nunca havia encontrado uma referência com relação a datas. Fora da... E ela já era Impírio, nessa época? Isso eu não cheguei a pesquisar. Eu não tenho data quanto a isso, mas... Mas a data de fundação... Tem uma data de 1799. Olha aí, você... te causou alguma estranheza esses detalhes aí? Você já sabia disso tudo? Não, nunca por esse lado específico aí. Mas eu... tem fundamento, 100% de fundamento isso daí, que realmente naquela época lá a procura maior na parte agrícola seria o cultivo de café. Foi de café. E as terras de leme, não precisa falar, que é uma das melhores do Brasil. Assim como tem grandes... grandes áreas também em municípios vizinhos nossos, como Descalvada, por exemplo, tem regiões de terra boa, desenvolveu por lá também o café. Exato. Santa Cruz da Conceição. É uma região aqui que proporcionava esse tipo de coisa e certamente foi por causa disso mesmo. E que outros aspectos você destacaria, Geraldo? Exatamente em função disso. Até hoje, leme carrega essa fama de agrícola, né? Mas não é mais. Não é mais, né? Não. A economia de leme, pelos levantamentos que já foram dados que obtive através da prefeitura, a quantidade de estabelecimentos comerciais de profissionais autônomos deixa muito claro que a economia do município, lógico que a parte agrícola tem uma participação. E não é... Mas não tem aquele peso todo para se destacar para uma cidade agrícola, né? Não, de modo algum. E mesmo porque as grandes culturas hoje deixaram de existir, exceção feita a cana principalmente, né? É, o leme não foi exceção a regra nacional. A população que era essencialmente rural hoje é maciçamente urbana. Então é óbvio que se onde tem mais gente, a atividade principal tem que ser onde tem mais gente. Se tem menos gente na agricultura, lógico que a agricultura passa a ter um valor. Você viu que o brasão antigo de leme era... ele enfocava a agricultura. Exatamente. Ele foi mudado e ele foca duas coisas. Cana de açúcar e algodão, acho. É, o algodão tinha no brasão. E indústria. Ele representa isso. Então, a área da indústria, hoje a gente costuma muito ouvir, ah, leme não tem indústria. É comum esse comentário. Não, leme sempre teve indústria. Mesmo nessa época aí? A indústria, ela está ligada à fundação de leme, praticamente. Desde a época da fundação, já tinha algumas empresas que fabricavam. Ah, o Podboi é um... É o exemplo do Podboi. É uma empresa antiguíssima. O próprio, a mecânica bonfante, que é uma empresa muito tradicional, ela era do comecinho do século passado. Ela já... Assim como foi também o Portume, o Podboi. E também, fugindo um pouco da questão agrícola, as cerâmicas que existiam no município eram muito grandes também, né? Sim. Essa tradição é conhecida no Brasil todo. Conhecida no Brasil todo. É muito conhecida. Também, né, é óbvio por causa da matéria-prima. No caso, o barro. E essa terra vermelha aí que proporcionava isso também. Sim, também. Muito bem. O Ney, esses detalhes para a história do município, nós temos um programa aqui, a TV Lembre tem um programa aqui chamado Nossa História. Então, a gente procura trazer pessoas com um pouco mais de idade, de vivência e tudo, para contar alguma coisa relacionada à cidade. Mas são fatos comprovadamente históricos que o Geraldo nos traz aqui. E eu tenho a impressão que foi uma pesquisa cansativa, porque o que se sabe já se tem. Agora, e buscar o que poderá ter ou não é que é o difícil. Na verdade, aconteceu o seguinte, foi uma tarefa até muito agradável para mim. Curiosamente, eu encontrei a maior parte desses dados na internet. Não pôr em livros velhos, aquele cheiro de mofo, foi na internet. Porque aqui no município também não se tem local para achar muito a história. E também, por esse lado, é muito pouco divulgado. Museu, prefeitura. Pois é. Ele falou... Eu considero o Leme uma cidade carente nesse aspecto de cultura, né? Ele abordou o assunto, você dá uma... uma... uma pincelada na coisa, você vê que só foi o tecido por isso mesmo. E não foi nada profundo isso, não. Foi uma coisa praticamente superficial. Eu nunca cheguei, por exemplo, não tive acesso também, não procurei, não deu tempo, né? De ver com os arquivos da prefeitura. ou mesmo com os jornais antigos da cidade, isso eu não pesquisei. Mas dá margem para uma grande pesquisa, com certeza. Geraldo, obrigado pela presença e parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Parabéns ao Geraldo também. Obrigado. E por hoje é só. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você. E até lá. 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 Obrigado.